Olá família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a querida doutora Vanderly Marchioli, ela que é nutricionista, fitoterapeuta, vice-presidente e fundadora da Associação Brasileira de Nutrição em Saúde Mental e hoje ela vai falar sobre proteínas vegetais. Será que as proteínas vegetais são nutritivas? Pois é, vamos aprender aí com a querida Vanderly para que a gente possa saber tudo sobre esse tema fascinante. Como vocês sabem, eu sou vegetariana há 41 anos, adoro falar sobre alimentação porque é sempre uma energia forte que a gente tem à nossa disposição aí na bem amada Mãe Terra. E estamos aguardando então a querida Vanderly entrar para que a gente possa estar conversando neste dia que está um pouco mais quente, graças ao bom Deus, mas ainda não está do jeito que costuma, né, aqui, mas that's ok. Então vamos aguardar. Gente, meu computador hoje ele está assim, aliás, a internet aqui está bem devagarinho, né, vamos aguardar ver se ela volta lentamente à sala, que é para a gente estar conversando direitinho com a querida Vanderly nesta tarde super especial. E amanhã eu estou aqui com o Cléodio Bueno, como é levar a sua vibração, parte 3, ok? Vamos dar boas-vindas à querida Vanderly Marqueora, que já está aqui com a gente? Tudo sobre as proteínas vegetais. Será que elas são nutritivas? O que vocês acham? Oi, João Alexandre, beijo para você e para a Mônica em Minas. Oi, Vanderly, bem-vinda, querida. Ah, boa tarde. Tudo bom? Tudo joia, eu estava tentando entrar e estava lempo também, viu? Estava te ouvindo e falei, olha, você não sabe, eu desci, né, eu vim aqui para o computador 20 para 5, ele só ligou um minuto antes da 5, você acredita? É, eu não... Santa paciência, olha, eu estou pronta para anotar, hein? Ei, André, tudo bom? Beijo para você aí na Flórida, para a sua família, para o seu filho, estamos aí. Vamos lá, Vanderly, vamos aprender tudo. Então, vamos falar hoje sobre proteínas vegetais. Na realidade, eu até trouxe esse tema, porque quando a gente falou de novos temas, esse sempre traz bastante pergunta. As pessoas têm muitas perguntas e uma delas é se a proteína vegetal tem equivalência com a proteína animal. Então, esse é o primeiro ponto. As pessoas querem saber se realmente um iogurte, lembra daquela propaganda antiga que um iogurte pequenininho valia para um bifinho? Lembro. Em termos de proteína, ele até valia porque ele era... Aquilo não é um iogurte na realidade, ele é um queijo, né? E é um queijo cremoso, sabor morango, então ele tinha essa equivalência. Mas hoje em dia, como é que a gente trabalha com essas proteínas e qual é a equivalência delas? Bom, primeiro que nós temos em um bife de 100 gramas, vamos pensar sempre em 100 gramas, que é assim que a gente tem os cálculos de macronutrientes. Macronutrientes são proteínas, são lipídios, que são as gorduras, e os carboidratos, que são os açúcares, né? E não só açúcar, mas os carboidratos mesmo de fontes vegetais ou não. Mas quando a gente pensa em proteínas animais, cada 100 gramas de carne, seja ela carne vermelha, carne branca, peixe, qualquer animal, ele tem sempre em torno de 25 gramas de proteína por 100 gramas daquele alimento, daquela porção animal. E aí, quando a gente pensa nos vegetais, quais são as maiores fontes vegetais de proteína? São os feijões, são as castanhas, o amendoim. E muitas pessoas acham, como eu também achava muito antigamente, que o cogumelo era riquíssimo em proteínas. E aí, vamos começar tirando o primeiro mito. O cogumelo não tem quantidade de proteína suficiente para ser considerado uma boa opção no lugar de uma proteína animal. Então, lembra. 100 gramas de bife, 25 gramas de proteína. Não vamos entrar ainda na qualidade e na diferença de qualidade entre elas. 100 gramas de cogumelo tem em torno de 2,5 a 3 gramas só de proteína. Então, ele não pode ser considerado um bom substituto. Mas o fato é que ele tem uma substância chamada lentinã e os lentinãs são muito importantes para a nossa imunidade. Então, comer cogumelo não substitui a carne, mas traz o lentinã, que é fabuloso para a nossa imunidade. E aí, o que dá para a gente fazer para compensar isso? A gente pode colocar queijo junto com esse cogumelo. Eu até tenho um prato que eu faço, que minha sogra adora, que eu faço os cogumelos gratinados. Mas eu não faço com muita gordura. Porque eu faço um cogumelo refogado, e aí com um pouquinho de azeite, bastante tempero, e eu cubro com queijo, tipo ricota, porque a ricota tem uma concentração de proteína muito maior. Então, para quem come leite e ovo, o ovo e o leite são boas fontes de proteína também. Embora não seja vegetal, tem até uma denominação para isso. A gente chama ovo lacto-vegetariano. O ovo lacto-vegetariano é aquela pessoa que come ovo, leite, além dos vegetais. O que é interessante saber é que muitas vezes o vegetariano não come vegetal. Então, esse é um problema. Nós temos aquela classe de vegetarianos hoje, que é o vegetariano do pão com queijo ou macarrão só com ervas. Então, isso aí não é uma boa, não. Agora, voltando para as proteínas de leguminosas, ou seja, todos aqueles feijões. Os feijões, eles têm, qualquer um deles vai ter em torno de 20 a 23 gramas de proteína em 100 gramas de produto. Ou seja, em 100 gramas de grãos, a gente consegue entre 21 e 23. A diferença é muito pequena. Então, a gente consegue fazer essa equivalência. Mas as proteínas são diferentes. Então, tem alguns aminoácidos. Os aminoácidos são partes de proteínas. E tem alguns aminoácidos, principalmente na carne vermelha, que não temos em nenhuma proteína de origem vegetal. Por isso que a gente faz combinações de proteína para poder suprir essa necessidade na pessoa que é vegetariana e não o ovo lácteo vegetariano, como o André está dizendo aqui para a gente que é. Então, a gente faz combinação de grão de bico, com feijões, com castanhas. As castanhas também têm uma quantidade razoável de proteína. O amendoim é riquíssimo em proteína. O amendoim tem 26 gramas de proteína em 100 gramas de amendoim. Então, nós temos que fazer combinações em cima disso. Só que aí tem um problema, né? O amendoim, como qualquer outra castanha, o amendoim é uma leguminosa, né? Mas com perfil de castanha. Eles têm um valor calórico por conta da quantidade de gordura que é muito diferente da carne. Então, enquanto as carnes têm 250 calorias, mais ou menos, e 100 gramas, as castanhas têm em torno de 470, 500 calorias, dependendo da castanha e da quantidade de gordura que elas têm. São gorduras excelentes para a nossa saúde, mas o valor calórico é o dobro. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa continha matemática para não extrapolar a nossa caloria do dia, né? Porque senão a gente ganha peso. Muito bom. Então, mas assim, o amendoim e as nozes e as castanhas é tudo a mesma coisa, não é? O amendoim faz parte das castanhas. Então, ele faz parte porque o perfil dele é de uma castanha, mas na realidade a origem dele é de feijão. Então, ele é uma leguminosa como feijão. Então, pois é, porque eu notei aqui que você falou, você falou o amendoim junto com o feijão. É isso que eu queria esclarecer. Entendi. Então, que legal. Hoje eu fui no mercado, né? Comprar fruta. Eu só não comprei amendoim, nem pasta de amendoim, que eu queria a sua sugestão. É melhor o amendoim ou a pasta de amendoim? Os dois são bons. Os dois são bons. Nós temos um estudo bem impressionante que comprova que quem consome 20 gramas de pasta de amendoim, 20 gramas é o equivalente a uma colher de sopa, quem consome 20 gramas de pasta de amendoim reduz bastante o risco de Alzheimer. E se a pessoa já tem o Alzheimer ali, evita a progressão. Então, comer a pasta de amendoim, tem um amendoim ali concentrado, porque é exatamente isso que acontece. A pasta de amendoim real é só um amendoim super triturado com azeite ou com o óleo de amendoim, que também é um excelente produto. O óleo de amendoim, ele é equiparado ao azeite de oliva na composição de gorduras polimonoinsaturadas, que são aquelas gorduras que fazem bem para o nosso cérebro, inclusive. Legal. Agora, eu vi que tem pasta de amendoim light, fit, não sei mais o quê, aí eu me perdi, né? Falei, vou esperar a avó hoje, aí eu pergunto para a Wanderly o que vai acontecer na live e depois a gente fala. Mas existe isso? Fit, light, sei lá o quê? Então, na realidade, assim, é uma grande invenção, até por conta dos sabores que se colocaram nas pastas de amendoim. A melhor pasta de amendoim é aquela amendoim puro. Amendoim puro triturado. Só amendoim. Só amendoim. Só que aí lançaram amendoim com cacau, que é para fazer de conta que é a pasta de amêndoas, não é amêndoas, só aquela pasta italiana. Avelã. Avelã, isso. Pasta de avelã e não é. Aí se coloca adoçante para ser fit, para ser light. Eu já até recebi uma pasta de amendoim para provar, que era sabor doce de leite. E, óbvio, para ter sabor de doce de leite, ela tem, obviamente, adição de outros produtos. E o mais legal é consumi-la pura, porque aí você tem bastante fibra, tem essas gorduras que são muito legais, e além dessas gorduras, a gente tem a quantidade correta de proteína ali em uma colher de sopa. Tá ótimo. Então, eu já sei. Eu vou buscar adiante. Mata bem a vontade de doce, né? Mata bem a vontade de doce, porque, assim, se você usar essa pasta de amendoim com banana, por exemplo, no fim de tarde, ela fica deliciosa. Você come como se fosse uma sobremesa. Dá até para fazer para as pessoas que são bastante criativas. Eu fiz com tâmara e pasta de amendoim. Cortei uma banana madura, mas não muito madura. Aquela madura firme, eu cortei um meio no sentido de comprido, né? Cortei, passei de um lado, eu passei uma camada de pasta de amendoim, aí coloquei uma pasta de tâmara do outro lado, mas dá para colocar a tâmara picada, e aí colocaria a tâmara cortada ao meio ali, e cobri com chocolate amargo e coloquei no freezer. Ficou uma super sobremesa. Ficou maravilhoso. Para você que gosta de um chocolate... Adoro, adoro. Como todo dia. Me faz muito bem, graças a Deus. Faz, chocolate faz muito bem para o nosso cérebro, né? A gente já falou disso. É verdade, é verdade. Ah, legal. Adorei você falar do amendoim. Então, eu queria que você fizesse uma explanação sobre o que é exatamente a proteína vegetal. Tem algum vegetal que seja a proteína ou é só... O que que inclui a proteína vegetal? Tipo, tofu é proteína vegetal? Perguntaram aqui se alguém... Quem tem câncer, se o leite de soja prejudica. Na realidade, se você fizer a extração do leite de soja caseiro, sem aditivos, você pode tomar porque ele não prejudica em nada o crescimento de células tumorais. Na realidade, ele é muito bom, inclusive, para reduzir colesterol e melhorar a sua parte cardíaca. Se você já teve câncer e só quer prevenir, você também pode consumir. O único problema dos leites de soja prontos é que alguns têm muito açúcar, tem outros que têm muito adoçante e a maioria usa soja transgênica porque a gente só tem uma soja não transgênica aqui no Brasil que vai exatamente para a produção de uma marca específica. Mas está tudo bem. Assim, até uma outra discussão, mas o alimento transgênico, dependendo da quantidade que se consome, não tem problema algum para a nossa saúde. O pessoal da CTN já comprova que ele não traz danos à nossa saúde. Mas a soja é um super alimento proteico. Então, não existe um alimento que é a proteína vegetal. Todos os alimentos que a gente consome, eles têm na sua composição um teor de proteína, um de carboidrato e outro de gordura. E aí, nós temos um problema mais sério que é conhecer, e é por isso que a gente está fazendo essas lives, que é para as pessoas conhecerem a composição dos alimentos. Então, os alimentos de origem vegetal que tem grande quantidade de proteína na sua composição são as leguminosas. Só que, assim, elas não têm só isso. Elas têm também fonte de ferro, porque a lentilha é uma super fonte de ferro. E aí, eu consumo um alimento que é rico em proteína com bastante ferro. E aí, é muito legal. ou consumo grão de bico que também tem bastante proteína e tem bastante magnésio. Então, isso também é bem bacana. Então, para as pessoas variarem, por isso que a gente diz sempre que a variedade é a chave do sucesso. Então, cada dia comer um tipo de feijão, mudar a leguminosa, ter sempre uma porção de amendoim ou de castanha, uma porção nunca dá 100 gramas, uma porção dá sempre em torno de 50 gramas, 40, 50 gramas. Então, uma porção que eu digo é sempre assim, o punhado da mão bem cheio. O punhado da mão bem cheio lhe dá em torno de 40, 50 gramas das castanhas, das sementes. Em proteína, vai dar em torno de uns 10 gramas. E o ovo que é uma super fonte de proteína. O ovo não é vegetal, mas ele tem 13 gramas de proteína na clara. E hoje nós já temos o que, eu esqueci o nome até da marca, mas existe um ovo vegetal, que eles fizeram uma proteína em pó, muito parecida com a albumina, que é a proteína do ovo. Ovo vegetal. Ovo vegetal. Eu sei que as pessoas usam, que as pessoas gostam disso, para fazer a conexão com o alimento de origem. Mas não é ovo. É uma proteína vegetal em pó. Então, esse é um ponto importante. Muito bom, muito bom. Adorei. O André Mosk mora lá na Flórida, ele está dizendo que ele usa muito grão de bico e ele sempre tem um mix de castanha para fazer o arroz e o macarrão com legumes, que fica muito bom e é muito bom usar o amendoim. Que legal. Muito bom. Sabe o que fica gostoso? Macarrão com feijão fradinho. Colocar o feijão fradinho com legumes e fazer uma salada de macarrão fica delicioso. Ah, é? Legal, legal. Muito gostoso. Muito bom, muito bom. Estou vendo aqui se tem mais alguma pergunta, mas eu acho que não. Bom, e aí eu tenho mania de ler, rótulo, graças a Deus, de tudo, né? Aprendi quando eu morei fora e porque lá realmente eles seguem a risca porque você tem que saber o que você vai colocar no organismo, né? E eu fico feliz porque agora tem uma lei aí que é obrigatório realmente colocar inclusive em letra legível, né, Wanderli? Porque, poxa vida, às vezes é aquele negócio assim que nem com o microscópio ou lente de aumento você consegue enxergar o que está escrito na letrinha. Então, mas você sabe que é um desafio, né? Porque a nossa rotulagem, ela precisa, a legislação pega que você coloque muita coisa, muitos dados e não cabe na embalagem. Não cabe. Não vai caber na embalagem. Aí espreme a letra. Tem que espremer a letra porque não tem jeito. Pega uma paçoquinha e tenta ler. Você não vai enxergar nada e vai continuar não enxergando porque a paçoquinha já é uma embalagem pequenininha e quando você coloca os dados todos não dá para colocar. Com a nova legislação com o que a gente chama de FOP, agora na frente do pacote vai ter que estar escrito se ele é alto em algum dos nutrientes que a Anvisa, enfim, listou como os de risco para a saúde. Então, ele vai estar escrito ali que vai ter uma lupinha dizendo este alimento é rico em gorduras, este alimento é rico em açúcares. Só que se a gente pegar, por exemplo, o amendoim, ele é rico em gordura, mas a gordura é uma gordura benéfica. É boa. Então, a educação alimentar e nutricional ela deveria vir junto com essa nova legislação, mas está saindo a legislação e a educação alimentar não deve acontecer a menos que a indústria se movimente porque as entidades público-privadas até agora não se movimentaram. Aqui no Brasil nós temos um controle muito grande, então as indústrias grandes listam absolutamente tudo que elas colocam. Nosso problema de composição de alimentos está naquelas fábricas pequenas que não sofrem nenhum tipo de fiscalização e aí nem sempre a gente já teve casos, por exemplo, de quindim sugar free para diabéticos. Isso não existe porque a gente sabe que não dá para fazer aquela cremosidade de um quindim com nenhum tipo de adoçante. Então, a gente sabe que não dá para fazer. você pode até fazer um doce parecido com mas ele vai ficar bem diferente a hora que você morder você sente. Mas são empresas que não sofrem a fiscalização. Tem algumas perguntas aí. A primeira é qual um queijo bom para a saúde? Olha, os queijos bons para a saúde são sempre aqueles queijos mais ricos em proteína e com menos gordura. Então, o queijo cottage é uma boa saída o queijo tipo ricota é uma boa saída qualquer que seja o bicho. Pode ser queijo de búfala pode ser queijo de vacas de gado pode ser queijo de cabra todos eles que tenham um teor maior de proteína ao invés de gordura eles são os mais saudáveis. Nós temos também a desculpa aquele queijo branco que é feito do soro do leite esse queijo feito de soro também tem um teor proteico bastante Então, eu ouvi dizer que o queijo amarelo para a saúde é melhor do que o queijo branco eu sempre aprendi o contrário e quanto mais leve o queijo mais saudável qual é a tua visão? E ultimamente falaram que o pessoal está usando tanto não sei se é hormônio conservante que o queijo prato por exemplo seria mais indicado do que o queijo de Minas Eu sempre comi o cottage e o ricota e o queijo de Minas E a Wanderly congelou e ela saiu e já está retornando Então, vamos dar boas-vindas à querida Wanderly Marquiori para que a gente possa continuar conversando nesta tarde que a nossa internet está meio estranha mas a gente chega lá Vamos lá Vamos aguardar a querida Wanderly entrar para responder sobre o queijo qual é o queijo bom para a saúde que tem abaixo o teor de gordura Vocês leem rótulo? Eu leio tudo Mas eu realmente queria saber porque eu até comprei o queijo de prato Aqui em casa eles comem o queijo de prato Mas eu tento evitar Mas vamos lá Hello Vamos ver se você consegue entrar no ar Vamos ver Cadê a Wanderly Wanderly Melhor você sair e entrar de novo Aí você pede para falar Porque eu digitei seu nome e tentei colocar no ar mas não funcionou Internet Anjinhos da Tecnologia Please Vamos lá para a gente aprender sobre queijos e sobre alimentação e sobre proteína vegetal Olha lá família A nossa intenção é te dar informação para que você se alimente melhor tenha mais saúde e longevidade qualidade de vida Por favor escrever as dúvidas aí que a querida Wanderly vai estar respondendo para a gente para a gente esclarecer direitinho como é que nós podemos nos alimentar melhor e viver melhor nesse momento tão importante que a gente está vivendo de transformação planetária de transição de novas escolhas de mudança de hábitos e por que não mudança de alimentação porque aí a gente vai estar legal Agora deu certo Olá Anjinhos da Tecnologia Please Vamos aguardar Yes Cadê a Wanderly? Voltamos A gente cai a gente volta Então Qual o queijo bom para a saúde? Me falaram que o queijo prato seria mais nutritivo do que o queijo branco Eu sempre comprei queijo branco para mim Aqui em casa eles comem todos os tipos porque eles adoram Então eu parei bem nessa parte Na realidade o queijo mussarela light ele hoje é um dos queijos que tem o menor teor de gordura e tem uma quantidade de proteína bacana para quem não gosta do cottage e da ricota Então o cottage e a ricota são os dois mais ricos em proteína e para um queijo do dia a dia eu sempre peço para trocar também pelo mussarela light porque ele tem menos gordura e menos sódio Ele também é um queijo com menos sódio O problema do queijo branco é que dependendo da marca ele é super rico em sal e as pessoas gostam porque ele tem aquele saborzinho agradável lógico o sal tempera é como o queijo coalho que ele é bem salgado e ao mesmo tempo ele tem muita lactose então para quem tem problemas com intolerância à lactose ele não é uma boa opção é um queijo mais duro menos macio E o queijo prato? O queijo prato ele é um queijo que é para a gente consumir não todos os dias mas pode ser consumido duas vezes por semana sem o menor prejuízo O grande lance é que quando a gente come um queijo fatiado como mussarela e queijo prato a gente conta o número de fatias e aí a porção fica mais ajustada Então cada fatia tem em média 20 gramas e aí a gente já sabe quantos gramas a gente está consumindo de queijo Num queijo branco Roberto por exemplo aquele anjo de Roberto ele faz uma fatia que tem mais ou menos uns 80 gramas de queijo Ah, mas eu também às vezes eu pego metade do queijo porque tem uma marca que é de fora de São Paulo que eu adoro Quando a minha irmã vai por lá ela me traz logo vários Uma vez ela até congelou mas aí não ficou legal congelado Falei, para com isso não quero Quando terminou terminou Mas o queijo prato aqui meu pai e minhas irmãs geralmente é uma fatia no pão no pão integral Então, se eles comem uma fatia no pão é muito melhor comer uma fatia que são 20 gramas do que comer 60, 80 gramas de um outro que teoricamente seria mais saudável mas que você não come essa porção menor Claro Legal Então, perguntando É bom usar óleo de coco ou banha? Tanto o óleo de coco quanto a banha são aterogênicos O que isso quer dizer? Que tanto o óleo de coco quanto a banha eles grudam nas suas artérias e veias Então, os dois eles fazem mal para cardiopatas para quem tem problema de colesterol e de coração O ideal é usar um óleo vegetal para cozinhar sempre O ideal é sempre usar o mínimo de óleo e o óleo de origem vegetal Existe um mito aí falando que se cozinhar com banha o alimento fica mais saudável Ele não fica mais saudável O ponto de fusão da banha e do óleo de coco ele é mais alto da banha Aliás, em relação ao óleo de coco é mais alto Então, por isso para frituras ele acaba oxidando menos Mas, de qualquer maneira aquela gordura que foi absorvida pelo alimento que foi frito ela é uma gordura que vai fazer mal para as suas artérias e para as suas veias O melhor é usar um óleo vegetal E aí o azeite é o mais indicado Só que se o azeite não couber no seu bolso óleo de canola óleo de milho óleo de amendoim se tiver disponível óleo de amendoim é fantástico e ele tem um preço bem bacana ou se não um óleo de soja de boa qualidade que é bem bacana A gente pode cozinhar com azeite sim A gente pode cozinhar com azeite até porque o azeite você só não usa o óleo o azeite extra virgem para não jogar dinheiro fora porque o azeite extra virgem quando a gente aquece ele vira um azeite virgem Agora, o azeite para mudar de propriedade e perder a qualidade você tem que aquecer durante 72 horas em 180 graus ou seja é muito tempo e a gente não faz a gente não usa colocar isso colocar nenhuma gordura esse tempo todo em aquecimento então pode usar o azeite sim esse é um outro mito que a gente tem que tirar A Fernanda quer saber sobre a linguiça pode ou não e quais se puder Então o melhor é que você coma linguiça só muito de vez em quando e pequena quantidade né porque a maioria das linguiças ela tem bastante sódio ela tem alguns aditivos químicos porque é o que dá mais sabor a ela né se for uma linguiça artesanal você pode comer com mais frequência agora uma linguiça daquelas mais comuns o ideal é que você coma pouco uma vez a cada 3 4 semanas por conta da quantidade de gordura e de sódio Alguém está escrevendo aqui que depois da cirurgia bariátrica só consegue comer determinado queijo É assim mesmo após dependendo da técnica que a pessoa fez a bariátrica ela não consegue comer nenhum tipo de macarrão que não seja o espaguete por exemplo porque às vezes o que o refluxo que dá é é um refluxo ruim né então ela não consegue consumir ela tem que perceber qual é o queijo mas primeira coisa tudo bariatrizado tem que cuidar com o tamanho da porção coma muito pouquinho várias vezes ao dia porque aí você tem uma entrada e sempre começar pelas proteínas tem sempre que começar pelas proteínas porque a perda de massa muscular na pessoa que fez a cirurgia bariátrica e que está emagrecendo em uma velocidade mais rápida é muito é muito importante então a gente tem que combater essa perda de massa muscular escreveu aqui que gosta do queijo com alho você falou que tem sal é um queijo que tem um pouquinho de sal dependendo da marca mas se ele tiver pouco sal está tudo bem ele tem bastante proteína legal a Fernanda está perguntando as massas só a integral não todas as massas todos os tipos de macarrão eles são de baixo índice glicêmico então se ele é de baixo índice glicêmico qualquer tipo de macarrão é muito bem-vindo faz muito bem está legal está legal e aí o André nós não cozinhar com azeite de oliva acabei de falar eu acabei de falar e agora ele está falando da canola a canola ela é uma planta que existe André ela é uma brássica ela é da família dos brócolis então não é uma planta inventada não existe nada disso tá as sementes da canola como qualquer outra sementes elas passam por um processo de prensagem e é a prensagem que destila que tira o óleo pra gente usar e qualquer que seja o óleo que for prensado a quente ele tem e Obrigada. A Helena e a Manteiga. A Helena e a Manteiga. A diferença não todos os dias, porque ela, em excesso, ela também pode ser prejudicial para a saúde cardíaca. Para a saúde cardiovascular. Óleo de arroz é bom? Óleo de arroz é bom. Óleo de arroz tem um perfil bom. Ele não é como óleo de amendoim, mas ele tem um perfil de gorduras bem legal. Ele é um óleo bacana para ser usado, sim. Fritar o ovo com manteiga é bom? Olha, a melhor maneira de você fritar o ovo é na Tefal com quase nada de gordura. Mas se você quiser colocar um nadinha de manteiga só para pegar o sabor, não tem problema algum. Pode usar. Só não vai me colocar uma manteiga inteira para ficar um dedinho de óleo lá e ficar mergulhado no óleo, que não dá para fazer, não. Não vai resolver. Não. A minha no outro dia fez um ovo frito na água. Adorei aquela história. Eu não como, mas o resto da família comeu. Farinha de ervilha e outras farinhas. Bom? Farinha de ervilha, na realidade, é ervilha em pó que é riquíssima em proteína. Então, só que ela é boa. Para a saúde ela é boa. O que acontece é que ela tem um sabor residual. Se você usar farinha de ervilha, ela deixa um saborzinho. Depois que você come qualquer alimento feito com aquela proteína, você vai sentir um sabor mais forte. Então, o que os produtores de suplementos fazem é misturar a proteína de ervilha com a proteína de arroz, porque aí o perfil de proteína fica muito bacana, a quantidade de aminoácidos essenciais fica muito legal, e eles colocam algum tipo de saborizante, porque sem saborizante é muito difícil. É muito difícil comer e achar aquilo gostoso. Mas bom para a saúde é. O problema é que a gente tem que entender que a farinha de trigo, ela só faz mal para quem é celíaco. Para quem tem problema real com trigo. Ou alergia ao trigo, ou a sensibilidade não celíaca ao glúten, ou a doença celíaca. Se isso não acontecer, você pode comer a farinha de trigo com frequência até diária. Tem que tomar cuidado com o que acompanha essa farinha. Quais são os recheios que você coloca na sua torta, ou a quantidade de açúcar desse bolo. A Fernanda tanto faz frango ou porco? Hoje, no Brasil, o porco tem uma excelente qualidade. Então, o perfil de carne de porco hoje, ele se assemelha à carne branca. O frango, ele também tem uma qualidade boa, mas aquela pelinha tostada, coma só de vez em quando, porque ela é rica em gordura saturada também. Sim, mas os frangos também tem muito hormônio, não é? Ou não? Ou é mentira? Também, isso aí eu mento. O frango não recebe hormônio. Ele não tem nem tempo de vida para receber hormônio. O que ele recebe é uma dose de antibiótico, porque isso faz parte do controle do animal mesmo. Então, eles recebem uma dose de antibiótico até o abate. Mas hormônio nenhum deles recebe. Isso é bem alto. Legal. A Cláudia Morgado, beijo Cláudia. É fato que o leite e queijos causam inflamação? Não, se você não tem problema algum com a proteína do leite, ele não vai inflamar. O que acontece é que algumas pessoas têm alergia à proteína do leite de vaca, e se você tem alergia à proteína do leite de vaca e consome queijos ou bebe leite, aí sim você vai ter um grau de inflamação subclínico por conta disso. Mas nós já temos algumas publicações bem parrudas, mostrando que beber leite não é inflamatório. Então, esse é um ponto muito importante. Não, não é inflamatório. A gente tem que resgatar a qualidade e a informação correta dos alimentos. Claro. A sua opinião sobre os metais pesados eliminados nas panelas? Então, a gente tem bastante eliminação de metal pesado nas panelas de alumínio. Então, as panelas de alumínio, aquelas que as nossas avós usavam, elas liberam bastante alumínio para os nossos alimentos. Então, o ideal é que não se use esse tipo de panela. As panelas de aço inoxidável, elas liberam quase nada. As de teflon, liberam quase nada, desde que o teflon não esteja arriscado. A partir do momento que você faz o primeiro risco, ou que você, de alguma maneira, danifica aquele teflon, ele passa a expor aquele alumínio e também a camada do polímero ao seu alimento. Aí não é bacana, não. Então, o ideal, e tem uma pesquisadora aqui de São Paulo que fez esse estudo, a doutora Kézia, o ideal é você usar panelas de inox ou cerâmica ou as de ferro. Mas as de ferro, o problema é um só, é manter limpa. Porque a de ferro, ela oxida. Então, toda hora você tem que lavar e impermeabilizar. E elas são muito pesadas. E a primeira coisa, tem que saber se é ferro puro. Porque aquela, quando a pessoa diz assim pra mim, não, é ter uma panela de ferro, mas ela não oxida. Cara, então não é ferro puro, é ligação de ferro com algum outro metal. Esse outro metal vai contaminar. Então, a gente tem que tomar cuidado. E bacon, pode? Bacon pode. De vez em quando, mas pode. De vez em quando é o quê? Uma vez por mês ou é uma vez por semana? Eu não como nada disso. Dá pra comer uma vez por semana. Pequena quantidade, dá pra comer uma vez por semana, sim. Vamos lembrar que o bacon e o óleo de coco, eles estão ali, né? Então, o bacon e o óleo de coco, eles têm um perfil muito parecido. Não dá pra viver vivendo de óleo de coco e não comer bacon e crucificar o pobre do bacon. Mas o óleo de coco é como o bacon. Então, comer de vez em quando não faz mal algum. O chocolate ajuda a combater os sintomas do climatério? Não, sintomas do climatério, ele não tem nenhuma ligação direta. O que ele tem de ligação direta é o que ele vai poder te fornecer fitoquímicos que vão melhorar a sua ansiedade. E se o teu climatério estiver associado a um grau de ansiedade alto, ele pode te ajudar nesse aspecto, sim. Tá. Ela bate a farinha com fruta, disfarça o gosto, ela falou. Ah, disfarça muito. Botar canela também disfarça, dá pra colocar, bater com canela, fica um creminho gostoso. Ah, não, não. É, isso é bom, muito bom, muito bom. E a manteiga? Ela já falou da manteiga, em pouca quantidade. É melhor a manteiga com sal ou sem sal? A gordura é zero. Sem sal. Sempre sem sal. Sempre sem sal. Sabe por quê, Carmen? A gente usa muito sal nas nossas preparações em casa. Sim. O problema do excesso de sódio não é o alimento industrializado. Mais de 70% do sódio que a gente consome é aquele sal de adição, é aquele que a gente coloca no arroz, no feijão, nos temperos. Aquele excesso de sódio, ele realmente é complicado. Então, uma das dicas preciosas é não deixar saleiro à mesa. Se você deixa saleiro, você acaba colocando mais. Estão pedindo uma receita na salada de macarrão com feijão fradinho. É facílimo. Cozinha o feijão fradinho com o tempero que você quiser. Eu cozinho com folha de louro. Eu coloco a folha de louro, cozinho. Depois que ele está cozidinho, mas al dente, ele tem que estar al dente, eu deixo ele ali reservado. Cozinha o macarrão parafuso ou com... Eu gosto mais do parafuso. Eu ia falar o pene, mas eu gosto mais do parafuso. Aí cozinha meio pacote de macarrão parafuso e deixa ele ali reservado também. Deixa ele já com... A hora que você tirar o macarrão do cozimento, passa um pouco ou de azeite ou de manteiga ou de óleo de cozinha mesmo para ele não grudar, para ele não ficar grudado. Pico bastante pequenininho. Um pimentão verde, um pimentão vermelho e um ou dois tomates. E cebola crua. Uma cebola grande crua. Fiz tudo isso bem picadinho. Aí eu só misturo tudo e tempero com sal. Acerto o azeite, sal, azeite e pimenta. E o que for do seu gosto de temperar. Mas é bem simples. Muito bom. Olha aí, viu, família Pax? Muito bem. Faltam 10 minutos. Foi muito rápido o nosso bate-papo. Olha só. O tempo voa, é assim. O tempo voa, né? E como é que você está sentindo? As pessoas estão mais preocupadas, estão mais considerando cuidar melhor da saúde pela alimentação? Eu acho que as pessoas... Eu acho que depois da pandemia as pessoas acordaram para o cuidado de prevenção. Então, eu tenho... Antes, as pessoas me procuravam e a hora que eu pergunto... Eu sempre pergunto para o paciente, o que você quer aqui? Qual é o seu objetivo hoje comigo? E 90% das pessoas me diziam assim, eu vim para emagrecer. E aí, eu sempre brinquei e disse assim, eu sou nutricionista, eu não sou emagrecionista. Então, eu cuido da nutrição. Você emagrecer vai ser consequência de você cuidar da sua nutrição. E a partir do momento que a pandemia começou, que as pessoas, depois de um tempo, né? Porque os primeiros seis meses, ninguém queria falar sobre nada. Mas aí, depois começaram a procurar para cuidar da imunidade, para cuidar da saúde, para prevenir doença cardiovascular, para tratar o pós-COVID. Eu cuido de muito paciente com pós-COVID. Eu cuido de muito paciente com doença autoimune, porque a nutrição é muito importante nas doenças autoimunes, faz muita diferença. E eu acho que hoje as pessoas me procuram porque elas querem viver melhor. Elas querem ter uma vida melhor. E cada vez mais a gente entra com o conceito de uma alimentação plant-based, né? E a alimentação plant-based, ela é aquela alimentação que vai sempre dar preferência ao alimento de origem vegetal. E isso até pelo planeta, a gente sabe que a gente tem que fazer uma alimentação sustentável. E a nossa alimentação, a alimentação do brasileiro, ainda não é sustentável. Então, nós devemos... É, não é? E assim, nós fazemos um consumo de proteína animal muito alto, muito alto per capita. Ainda é muito alto. E aí eu acabo, né? A primeira pergunta é o que você vai tirar de mim? Não, cara, eu não vou tirar nada. O que eu vou incluir para você? Porque a partir do momento que a gente inclui alimentos, automaticamente você tem redução de outros. Então, eu estou cuidando de uma grávida lá dentro do Instituto Paulo Bontilho, que é a nossa assistente social. E aí ela começou, não, eu não paro de comer. E eu percebi que ela estava o dia inteiro comendo. O dia inteiro. Sim, mas ela emendava uma coisa mesmo na outra. Alguma coisa aí está errada. Aí ela pediu para ser atendida. Ótimo, né? Vamos lá. E aí eu fiz... Ela falou assim, você vai me tirar o quê? Eu falei, nada. Mas você vai incluir três coisas. E aí ontem eu encontrei com ela e falei, e aí? Eu falei, qual é o tamanho da marmita hoje? Ela falou, não, agora eu estou comendo só nos horários mais certinhos. Eu não estou comendo mais o dia inteiro. Porque eu não sinto mais fome. Ou seja, eu não sinto. Eu brinco assim, não é a fome de capivara, né? Se você não está com a fome de capivara, está ótimo. Mas o plant-based, ele dá para a gente aquela quantidade de fibra, de vitamina e mineral, que é extremamente importante para que a gente tenha a base da nossa nutrição. Claro. Tem algumas perguntas. A primeira, salsinha. É bom? Excelente. Excelente fonte de vitamina C e de fitoquímico. Ótimo. O gengibre para a imunidade é mito ou verdade? Super verdade. O gengibre a gente deveria consumir todos os dias. Ele é um excelente alimento para a imunidade. Não só para a imunidade, que ele também melhora colesterol e melhora a glicemia. Tá. A Helena, o que você acha do shot de limão em jejum? Eu acho que você não precisa bebê-lo em jejum. Eu acho que você não precisa usar um shot de limão. Eu acho que você pode fazer o seu café da manhã, inclua sempre frutas, porque você já vai ter os fitoquímicos ali daquela prática. A menos que você esteja fazendo um tratamento a Ayurveda e dentro do seu tratamento da Ayurveda, isso esteja compondo o tratamento como um todo. Aí é para fazer, porque faz bem. Só que lembra, feixote de limão ou feixote de cítrico, em até meia hora você tem que escovar os dentes novamente para tirar aquele ácido dos dentes, porque senão ele acaba com a dentina. Como se compõe um prato? Tem que incluir duas verduras? A composição mais adequada de prato é metade dele de origem vegetal. Então você divide o seu prato na metade, uma metade inteira vegetal, o mais colorido possível. Então o ideal é que você tenha dois tipos de verdura, um legume colorido, ou uma raiz, uma beterraba, uma cenoura, tomate, cebola, alface, qualquer um deles. Mas assim, a metade sempre de vegetais. A outra metade divide, um quarto fica de carboidrato, pode ser macarrão, pode ser arroz, pode ser batata, pode ser cuscuz, pode ser o que você quiser, naquele um quarto e aquele outro um quarto de proteína. Se você for vegetariano, ovo lácteo vai ser ovo, queijo e os feijões. Se você for vegetariano restrito, só os feijões, ou alimentos de complemento mesmo, seitan, tofu, esse tipo de alimento. E as gorduras que vão ser usadas na preparação desse prato. E aí está muito bem. Se for carnívoro, aí é um quarto só de proteína também da carne. O óleo poró é bom para a saúde? Excelente. Ele é excelente. E o óleo de girassol? O óleo de girassol de boa qualidade, ele também é bom. Para você usar nas preparações, é só não fazer fritura, né, gente? O problema é que as pessoas se entusiasmam e botam lá para fritar o alimento mergulhado naquele óleo. Não precisa. E vinho, pode? Ah, pode. Só não deve todo dia. Você pode beber, mas não deve beber todos os dias. A Heineken está fazendo uma propaganda muito... Uma propaganda não. Eles estão fazendo uma conscientização muito importante. Até por isso que eu falei a marca deles. Eles estão falando sobre o consumo nocivo de bebida alcoólica. E aí eles falam em gramas de álcool. E os dados, nós temos duas sociedades, duas entidades brasileiras que medem isso. Os dados de consumo, eles são muito impactantes. Então é bom a gente beber bem de vez em quando. Como sempre, semente de linhaça no café da manhã batido com fruta. Faz mal? Ótimo. Não, é ótimo. Se você não tiver nenhum tipo de problema intestinal, como aquelas vesículazinhas, pode comer tranquilamente. Para quem tem inflamação intestinal, às vezes as sementes são irritativas. É. É isso aí. Vamos que vamos. O André Mós, um cálice de vinho deve ser, né? Para casa, um só. Ok? Para cada um está ótimo. Mas que não faça esse consumo todos os dias, não. Faz duas vezes por semana. Coloque como prazer e não como obrigação. A bebida alcoólica, ela tem que ser um prazer. Só que você também tem que sentir prazer com outras coisas e não atrelado à bebida alcoólica. É, sem dúvida. É o resveratrol, né? É o vinho tinto que é melhor, não é isso? Do que os outros, né? O vinho tinto e a gente tem vinhos excelentes aqui no sul do Brasil. Nós temos vinhos excelentes com teores de resveratrol muito altos. Então, vale a pena a gente investir nisso. Muito legal. Ó, você tem quatro minutos, querida. Você pode fazer mensagem, pode falar. Faça como você quiser. Ah, a Fernanda, beber na refeição pode? Pode, mas não deve, Fernanda. Beba bem pouquinho. Você tem que estar hidratada até o momento da refeição. Mastiga bem toda a sua refeição, porque às vezes quando a gente bebe junto com a refeição, a gente não mastiga quase e a gente já empurra aquele alimento junto com a bebida. E aí você atrapalha um pouco a sua digestão. Suco ou água? Oi? Suco ou água? Outra pergunta. A gente tem dois minutos. Eu tô aqui... Não, três. Água sempre, se bem que o suco de laranja, ele apresentou propriedades anti-inflamatórias quando combinado a refeições ricas em gordura. Então, se você for comer uma feijoada, vale a pena beber um copo de suco. Tá. Como saber o teor do resveratrol? Não tem como. Isso aí é só com publicação. Por enquanto, a gente não tem medição nos alimentos. Então, ainda não tem como a gente saber. Tá bom. Ótimo, adorei. Ok. Então, é isso. Sua mensagem final, querida? Dois minutos e meio. Minha mensagem final é a seguinte. Olhe com olhos bastante inclusivos para todos os alimentos de origem vegetal. Coma pelo menos cinco porções de vegetal por dia, sempre. Pode ser verdura, pode ser legume, pode ser fruta. Mastigue muito bem esses alimentos. Se você não pode consumi-los cru, por qualquer que seja a sua questão, consuma-os refogados, mas refogue menos. Deixa ele mais ao dente, para você poder ter mais fibras dentro da sua alimentação. Então, isso é extremamente importante. Ainda não aprendeu a comer fruta? Não tem problema nenhum. Comece por sucos e por geleias. As geleias com pouco açúcar, elas também são fonte de fruta. Mas tem uma alimentação muito variada. Olhe para o seu carrinho de supermercado e ao invés de começar pelas bebidas e pelas latinhas de refrigerante, comece pela parte de hortifrute. Porque quando você vai ao mercado, você se encanta com os odores, com os perfumes e com o colorido. E aí, certamente, você vai preparar o alimento que você tem em casa. Porque, afinal de contas, a gente não pode jogar a comida no lixo de jeito algum. Claro. Doce ou fruta depois do almoço? Fruta, sempre. Fruta, legal. Querida, sua última mensagem. Olha, um grande abraço para o seu marido. O Roberto está aí te assistindo. Um grande beijo para você. Gratidão pela tua luz, pelo teu conhecimento e sabedoria. Daqui a tua semana você volta. Tua mensagem final. A minha mensagem final é que eu quero que cada um de nós, durante essa próxima semana, compartilhe alimento com pelo menos um dos nossos irmãos que não está tendo acesso à comida. Nós temos muita gente passando fome e eu gostaria que cada uma das pessoas que está aqui com a gente ou que nos assiste em qualquer momento, que faça esse compartilhamento de alimento. Porque certamente o que você compartilhar vai gerar no mínimo esperança naquela pessoa que receber. E você vai ficar muito feliz por estar ajudando ao invés de ser ajudado. Então é isso que eu queria deixar de mensagem. Obrigada, querida. Beijo grande. Gratidão. Namastê, família Pax Almeida. Eu estou aqui com o Bueno. Como é levar a sua vida ação? Parte 3. Gratidão. Namastê. Beijo, Vanderli. Até a próxima. Até a sábada. Beijo.